É uma coisa que eu nunca me preocupei na minha vida. O meu trabalho sempre foi dentro de campo. Quem viu jogar jamais se esquece. Houve um camisa 10 de corpo bem ereto, alto, com passadas largas, uma técnica rara e um poderoso chute de perna esquerda. Brasileiro. Mais um que vem desse lugar que tanto oferece talento para a história do futebol. Magia, criatividade, elegância, um jeito especial de tratar a bola. No caso dele, um estilo próprio. Rivaldo. Não houve outro antes, nem depois. Inconfundível. Ele gosta de dizer que é um cara reservado. Você não o verá como protagonista nas grandes festas dos boleiros, nem no primeiro plano de uma roda de samba da seleção, e muito menos com o cabelo copiado pelas crianças. Talvez essa personalidade mais quieta, tranquila, o faça menos lembrado, menos famoso, não menos impressionante. Onde estiver a arrancada de Ronaldo contra o Compostela, ou a de Ronaldinho no Super Clássico, estará a bicicleta de Rivaldo diante do Valencia. Quando alguém se lembrar do quinto título mundial do Brasil, tudo passará por ele. O goleador foi o Camisa 9, mas várias das principais jogadas da Copa, do primeiro ao último gol, são criações do Camisa 10. Inclusive, havia na época a história de que Ronaldo e Rivaldo não se bicavam em campo. Teriam ciúme, uma concorrência. Ele achava que falavam mais do outro do que dele. Dizem que o técnico Felipão chamou ambos antes da final e... Quer dizer que vocês não passam a bola um pro outro? Pro treinador, eles negaram. Depois, confirmaram, mentou de brincadeira e entraram na onda. Mas toda essa ideia de um craque esquecido já incomodou Rivaldo. Um dia, quando o maior narrador de futebol do país citou grandes nomes da história e não lembrou dele, a fera se irritou. No fim das contas, ele garante. Mostrou tudo no campo e é o que lhe importa. Muito mais do silêncio que da euforia pública. Longe da primeira fila dos atletas tão acostumados em procurar câmeras e microfones. Encantamento, fantasia, habilidade de sobra, das linhas pra dentro. Ali ele se sentia à vontade. Um verdadeiro artista de chuteiras que comemorava seus gols puxando a camisa sobre a cabeça, girando pra torcida ou beijando a aliança de casamento. É claro que Rivaldo também teve suas aparições fora do futebol. Ele tinha uma chuteira própria, ainda que não seja tão clara na memória quanto a de seus colegas. E também estrelou comerciais, menos lembrados que outros daquela turma. Mas o grande reconhecimento, mantendo seu jeito de ser, Rivaldo conquistou. O melhor jogador do planeta. Naquele 99, ele era o cara. Ganhou a Liga Espanhola e a Copa América e superou gente mais chique, como o Beckham e Figo, pra ser o mais votado e erguer a bola de ouro. Na comparação com gênios de sua geração, talvez poucos meninos do planeta sonharam ser Rivaldo. Mas também não conseguiriam. Um grandioso jogador que caminhou a sua maneira, difícil de reproduzir. Um lugar no campo, uma forma de encarar o jogo, uma imagem, tudo muito único. Nem mais, nem menos. Um craque discreto. Um Rivaldo no mundo. 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 Obrigado.